Este é o smartphone Poco X5. Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode saber a versão do Android deste modelo. Você vem aqui na opção de configurações, aí aqui você vem nessa opção sobre o telefone. Ele mostra aqui a versão do MIUI, ele está na versão MIUI 14, mostra o nome do dispositivo, aqui sobre o armazenamento, entre outras opções. E aqui está a versão do Android. Este modelo está na versão Android 13, no momento que eu estou gravando este vídeo. Ele está na versão Android 13 e MIUI 14. É este vídeo rápido que eu queria falar para vocês, como você pode saber a versão do Android no smartphone Poco X5 5G. Espero que este vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações e se você quiser comprar este modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.